Vamos lá jovens e jovens do canal na nossa série Little Case Game E hoje o Big Toro traz polêmica Hoje é dia de treta Apresento a vocês o mais novo combatente do canal O nosso gladiador O nosso Open Source Elite 15.4 O que é isso Big Toro? Canon 5.14 Drive NVIDIA antigo Você vai comparar com o Zorin OS O Canon 5.19 E Drive NVIDIA atual Você está louco Big Toro Eu não vou nem terminar de assistir esse vídeo Que o Open Source Elite já vai tomar uma lavagem Calma, calma seu fanboy da porra Então tenha surpresa aqui Venha para surpresa Com o Big Toro Lembrando galera O Open Source Elite Eu não posso fazer atualização de kernel Eu até já tentei atualizar o kernel do Open Source Elite Mas infelizmente você atualizando o kernel do Open Source Elite Quebra o sistema Você não consegue receber as atualizações de segurança do sistema Se tornando inviável Já no DM lá Você pode fazer também Você pode alterar o kernel Mas você continua recebendo ainda A atualização do sistema No Open Source Elite Você não recebe Então Só pulando essa parte aqui da treta Para você não falar Ah Big Toro Vou logo correr aqui Instalar o Open Source Elite Calma que o Big Toro vai fazer Na cabeça Que eu vou explicar aí No decorrer do joguinho aí No decorrer dos videozinhos aí Então acalma E eu vou mostrar a vocês aqui Para vocês terem uma ideia Que kernel antigo 5.14 Em um drive de vídeo NVIDIA mais antigo Não é sinônimo de performance O Zorinho OS com kernel 5.19 Com drive de vídeo atualizado Perdendo para um adistro Linux Que nem FezCine que tem no kernel Então O que eu quero mostrar a vocês aqui Na verdade É o desempenho Que o Open Source Elite tem E não a treta De FPS de um lado E nem de outro Porque não tem nem como Comparar galera Como é que a gente compara Jogos e performance A gente tem que comparar jogos Em benchmark Tu tá me entendendo? Não assim Eu vou sair numa fase aqui Zigizado Onde eu quero Onde o gráfico dá mais FPS Eu paro para um Onde o gráfico dá menos FPS Eu paro para outro Cai na real de vocês Que vocês estão sendo Enrolados com isso O que eu estou mostrando A vocês aqui É a performance que tem Então Vocês tem que dar uma olhada ali É na estabilidade do FPS O FPS cai muito big de touro O FPS continua alto big de touro Aqui Para ser a real para vocês O Open Source Elite aqui Me agradou muito no desempenho É um kernel mais antigo Mas tem um bom desempenho em games Isso eu não nego para vocês De jeito nenhum Mas vocês falam assim O big de touro Eu quero mais FPS E performance Certeza galera É o Open Source TW Vocês podem procurar em fóruns Até em 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 vídeos aí Em canal de gringos aí Que vocês vão ver Que o Open Source TW Lidera em tudo Isso é fato Mas para quem usa NVIDIA É um problema bem grande Porque quando atualiza o kernel A NVIDIA No caso Quem tem drive NVIDIA A gente tem que esperar A boa vontade dele Para dar suporte Aquele kernel Coisa que não acontece Com a placa de vídeo AMD Então se você tem Placa de vídeo AMD Você é feliz O resto da vida aí Um conselho aí Quem usa Linux Pelo amor de Deus Ou quem quer usar Linux Compre uma placa de vídeo AMD Se você usar Placa de vídeo NVIDIA Escolha Uma distro Linux Que dá um suporte A um drive de vídeo Mais antigo Se não Vocês vão ter Dor de cabeça Aqui galera Só quero mostrar A vocês aqui Que o gráfico Está tudo certinho Só vocês dão uma pausa E comparar com os olhos Essa aqui Que vai estar a mesma coisa Tudo em alto 16 Balanceado Fidelity Resolution 1.0 Qualidade de textura média No vídeo aqui A mesma coisa Janela se embota De 2015 Para o 2080 Então eu mostro aqui Para depois não dizer A BigToro Tu está puxando sardinha Para o ApsuSleep Tu está puxando sardinha Para o Zorinho OS Eu quero mostrar A vocês aqui Na prática E na real Se você botar ali Para analisar Já no outro vídeo Do Zorinho OS A gente já inicia Isso aqui Com os 40 FPS Aqui para que tem Deia com o carro No antigo A gente já inicia Ali A base Seu 52 FPS Mas o que eu quero Mostrar a vocês Aqui mesmo galera É o desempenho Deixa eu só cair aqui Para não morrer E a estabilidade Que o ApsuSleep Nos traz aqui Deixa eu pegar Essa parada aqui Vocês podem ficar lá De olho Eu tenho no FPS Que eu falo a vocês lá Que no ApsuSleep Está na base No Zorinho OS Está na base De uns 30 e pouco FPS Enquanto aqui Já está dando Quase 50 FPS Eu vou logo Logo para a estrada Vou dar uns Pulo de gato Aqui galera Lembrando galera Que eu não vou poder Botar Num caso assim Um beatmark Porque o jogo Não tem Então Eu posso botar O videozinho Como eu vou mostrar A vocês Um lado do outro Para vocês compararem Mas não Compare aqui Porque eu vou tentar Fazer o percurso Mais ou menos Igual Aqui Mas mesmo assim Vocês tenham consciência Que isso aqui Não equivale A nada Se for fazer Comparação de jogo Assim Vocês estão sendo Enganados Então Vamos só adiantar Aqui E pegar uma pista Pega esse mato Aqui galera Que começa a cair Bastante FPS Para a gente ver O desempenho Mesmo Do ApsuSleep E o mesmo galera Estou impressionado Com essa distro linux O que eu quero mostrar Para vocês É o desempenho No fifa Tudo no ultra E sem lag E outra distro linux Que tem um drive Kernel Mais novo Não tem essa performance Que tem aqui Então Ele possui um kernel Modificado Sim Ele possui um kernel Modificado O ApsuSleep Mas mesmo assim Galera Eu indico a vocês Aqui Que é uma distro linux Show De bola Para vocês Fazerem um teste É aquele cara Que quer botar na empresa E quer jogar ao mesmo tempo E quer só atualização Semanal Não quer atualização Todo dia Vai de leap Galera Vai feliz mesmo Aqui Da vida Eu vou fazer uma série Colipe aí Só mostrando a vocês Os joguinhos Que roda E não roda No sistema Do pinguim Aqui galera Como o outro Lá também Eu estou gravando Vocês podem ver Aqui Que está estável Lá Seus 45 fps 50 fps A 50 fps Então tu vê Que o cyberpunk É pesado Para caralho E nesse matagal Tem aquele negócio De matagal Que pesa Para caralho Te dá umas rabiadas Aqui Para ver A loucura Ele aguenta Aqui galerinha De boa De boa Então é um sistema Para vocês Verem aí Que mesmo Com kernel 5.14 Drive de vídeo NVIDIA Antigo Se sai Muito bem Nos jogos Galera Eu já demorei Muito aí Para esse video Não ficar longo Mas vou mostrar A vocês aí Outros joguinhos Pelo menos 5 minutos De gameplay Para vocês Terem uma base De quantos fps Vocês vão ter Mais ou menos Em cada jogo Lembrando galera Vocês vão ter Mais fps Do que eu Porque eu estou Com monitor Ultra wide No monitor Full HD Vocês vão ter Sempre Mais fps Que eu Então se ali Eu estou dando 50 fps Aqui Vocês vão ter Certamente Um 55 Ou 60 fps Naquela Configuração Que eu estou Usando Eu vou mostrar A vocês aqui Outros joguinhos Que funcionam De boa Um joguinho Logo polêmico É o Spider-Man Remaster Esse joguinho Eu vou botar Logo depois Eu não sei Se esse vídeo Vai sair Antes ou depois Do Good Of War A comparação Do Zoling OS Com o Leap Então fica aí Mas se você Gostou desse video Dá aquele Velho like E ajuda O canal Do Big Touro Lembrando Galerinha Eu vou ter Um grupo Embaixo Do Telegram Onde eu Vou poder Discretamente Até não Levar Deixar Vocês A vontade Com um Joguinho Free E também Eu vou botar Galera lá Cupons E alguns Produtos Promocionais Que eu Que eu Achar Durante A semana Então Vocês Comprando Por qualquer Link Já está Ajudando O canal Um Real Dois Reais Que entra De comissão Já soma Na conta Porque o canal Não é monetizado Então faço isso aqui Primeiramente Por amor Então quem quiser Ajudar também O canal Está aí Aquele velho Pix E desde já Agradeço a todos E vamos Aguardar Os próximos Joguinhos E polêmicas Do canal Segura aí Que o Big Tour Já Volta Fum 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 Fum